Bom dia pra vocês! Aqui é noite ainda porque eu resolvi gravar esse vídeo agora que chegou as informações, tá? Uber Acuerdo! É, só vem com outro nome, como a gente sempre fala. Onde há fumaça, há fogo. Ainda mais envolvendo o aplicativo da Uber, tá? Quando é alguma coisa ruim, tá? Que acontece em outro país, que pode vir pra cá. Aquilo que a gente sempre costuma falar, tá? Além do que, a Uber cometeu o pequeno erro de aparecer no aplicativo de todo mundo escrito, de alguns locais, de algumas cidades do Brasil, né? Escrito Acuerdo! Então, tipo assim, ali já era um indício total que podia sim acontecer alguma coisa nos próximos dias ou nos próximos meses, e foi muito mais rápido do que a gente esperava, né? Sobre o Uber Acuerdo, que se chama Seu Preço! Seu Preço vai se chamar aqui, pro passageiro, Seu Preço! Nós, normalmente, não podemos dar o nosso preço, tá? Mas agora vamos poder dar o nosso preço nessa coisa aí do Seu Preço, que é a Uber Acuerdo. Mas vocês acham, sinceramente, que tem alguma chance disso ser melhor pra gente? Ai, ouvindo, é negativo que não sei o quê, cara! 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 Lembra dos motoristas que nós temos rodando? Lembra desses mesmos pau no cu que não param nos dias das paralisações, nas manifestações que estão querendo se aproveitar e fazer com isso? Esses mesmos, entendeu? E vai começar por um lugar que é do lado de Brasília, que é onde tem os vendedores de mentoria mais chinelo que existe no Brasil, entendeu? É em Brasília, entendeu? E tem uma galera de Goiânia que também acompanha esses caras e paga a mentoria desses caras, que eu tô sabendo, e que são amigos também. O pessoal de Goiânia é amigo dos vendedorzinhos de mentoria, também tem isso, entendeu? Então, o que vocês acham que esse troço tem como não dar certo pra Uber ir em Goiânia? Tem como? Espero que não! Rezo que não! Torço que não! Né? Mas essa é a verdade, vai começar em Goiânia, depois vai pra outras cidades ali, que eu nem sei onde é que tá, que eu anotei os nomes aqui, é também isso que não tanto faz, tá? Não vai vir pra cá a princípio, por enquanto, pelo que eu vi, tá? Mas vai pra bastante lugar aí, tá? O passageiro tem nove opções, nove opções, tá? Nove opções pra definir o preço que ele quer pagar. Normalmente, quando o passageiro abrir o aplicativo, vai ter ali mais uma categoria, seu preço, né? Pelo que a gente entendeu, pelo que eu entendi, pelo material que a Uber mandou pros canais que ela tem em contato, e a gente sabe que tem alguns canais, e eu sou um deles, então eles sempre me mandam essas coisas quando tem, tá? E tá ali, vai ser o preço comum, até onde a gente sabe, o preço em torno, até o preço normal, que seria numa corrida X, tá? O passageiro pode reduzir até 20% do valor da corrida normal no X. Cara, eu tô até agitado de ódio que eu tenho quando vem essas coisas que eu tô sabendo que vai piorar, tá? Que eu tô sabendo que eu tô vendo que vai piorar, tá? E pro motorista vão ter quatro opções, a opção do valor que o passageiro colocou e mais três opções um pouquinho acima, tá? Que o motorista pode pegar e contrapor ali o valor. A gente não tem opção de escrever o valor que a gente quer, vai vir pronto esses valores. E aí é o perigo, é o perigo, né? Nesse início, com certeza, esses valores que vêm pronto, vão vir os valores razoáveis, onde a gente pode botar o valor maior ali, pessoal de Goiânia, tá? Ou vocês botam o valor maior ou nem aceitam esse troço, esse é o problema. Quando eu falo, eu tenho a sensação que eu tô tentando falar com as pessoas, com algumas pessoas, e tipo, primeiro que a grande parte não me escuta, tá? Não me escuta e não me conhece e isso é normal, tá? E outra parte que escuta, pensa assim, não, não, a gente tem que avaliar, a gente tem que avaliar. Cara, não tem que avaliar nada. Isso é mais uma coisa que vai vir pra ficar ruim pra nós, entendeu? E a gente não vai conseguir fugir disso. Isso é básico, vai ficar ruim pra nós, em finas contas. Até porque tá chegando com a Uber cobrando só 5% nessa categoria. Ou seja, ela vem pra brigar com o 99 Negocia e com o E-Drive, entendeu? Então é isso que ela quer, ela vem pra brigar. Ela vem pra brigar com 5% de taxa. Ou seja, não vai ficar tão ruim pros motoristas no primeiro momento. Mas depois que ela resolver pegar a taxa dela de até 40%, vai ficar péssimo, horrível. Vocês estão conseguindo entender? Então provavelmente, provavelmente Uber, acordo, as primeiras corridas, os primeiros locais que chegar com 5%, vai estar uma corrida com valor melhor do que o valor da categoria X, ouvindo as contas, por causa que a Uber só tá tirando 5% pra ela. Entendeu? Estão conseguindo entender o que vai acontecer? Não vai ser tão ruim no início, mas depois nós vamos tomar bonito. E o que eu digo, como que a gente faz pra chegar nesses caras e eles não fazer? Não tem como. Não tem como. Esse é o problema todo. Parei de trabalhar aqui agora, nesse momento, e tava lendo as coisas aqui agora. Pra vocês aí, no futuro, vocês vão estar na quinta de manhã. Eu tô aqui na quarta noite, que horas estão agora, não é tão noite aí. 10 pras 8 da noite. Então tipo assim, não é tão noite. Mas eu vou pegar as outras informações aqui que a gente tem aqui, que a gente viu. O que mais? Se tiver dinâmica, quando o passageiro quiser, a opção que a plataforma vai dar de valor ali pra ele, a opção inicial, já vai ser com dinâmica. Já vai ser com dinâmica. Então provavelmente o passageiro vai achar caro e vai botar, quando tiver dinâmica, o valor menor. Então tipo assim, a gente nem pode olhar. Como que vai aparecer na tela? Vai aparecer na tela na mesma tela de chamada. Igualzinho o radar de viagem. Vai aparecer ali. Vai ser somente na categoria X, que a gente vai com a categoria X ativo. Ela vai estar junto. Não tem como desativar. Não tem como desativar. Então tem X, vai estar tocando. Tem X e Comfort. X, Comfort e Black. Se tu desativar o X, pelo que eu entendi, ela não vai mais tocar. É isso que eu entendi. Até porque ela vem com menos valor do X ali. 5% no início, já coloquei. Taxa de aceitação. Vai ser igual o radar de viagens. Não vai te cobrar taxa de aceitação se tu deixar passar e não aceitar a corrida. Cancelamento, sim. Se tu aceitar a corrida e depois cancelar, obviamente vai contar na tua taxa de cancelamento. Mas vai contar na tua taxa. Pelo que eu entendi, vai contar na tua taxa de aceitação também se tu aceitar. Então só não vai contar se tu deixar passar mesmo. Então é isso aí que a gente entendeu aqui. Quer mais? Esqueci. Não sei mais o que eu escrevi. Mas é isso aí. Minha letra ficou tão feia porque eu escrevi com ódio. Entendeu? E dentro do carro. E não sei o que dizer pra vocês, gente. Não sei. Sinceramente não sei o que dizer pra vocês. Porque a gente já sabia. Pra galera que falou, porque teve gente, inclusive motoristas, nos comentários do vídeo que eu fiz do Uber Acuerdo, tá? Nos comentários que eu fiz dizendo, não, isso aí pode ser que nem venha pra cá, Uber. Tá falando besteira. Pode ser que nem chegue aqui isso aí e tal. Não te preocupa, né? Não tem problema. Gente, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Uber não é boba, tá? Quantas vezes pode enviar e receber negociações dos usuários? O motorista poderá receber negociações simultâneas dos usuários diferentes e enviar uma contraproposta por oferta. Ou seja, às vezes no radar de viagem... Deixa eu abrir essa porta aqui. Tá calor aqui, né? Às vezes no radar de viagem... E é inverno aqui, você sabe, né? Que aqui é frio normalmente nessa época. Agora tá calor. Ou seja, vem temporal daqui a mais uns dias provavelmente, tá? Ou seja, sabe a tela de viagem que aparece às vezes várias viagens ali? Se aparecer várias viagens do seu preço, que vai ser o nome, tá? Tu pode recusar uma, tá? Recusar uma. Na próxima que aparecer, tu pode botar uma proposta maior. Na outra, tu pode botar uma proposta maior. Enquanto a pessoa tá ali escolhendo, tá? Tem todas as categorias, não. É somente o Uber seu preço mesmo. A mesma viagem pode ser negociada com vários parceiros ao mesmo tempo? Sim. Foi o que eu falei agora. O motorista poderá negociar mais de uma oferta ao mesmo tempo? Sim, também. As viagens do Uber seu preço serão contabilizadas para o Uber Pro? Sim. Tá? As viagens aceitas serão contabilizadas. No caso da mesma viagem negociada, por mais de um motorista ser aceita, a taxa de cancelamento é afetada? Não. Neste caso, que o usuário, tipo, tu colocou ali um valor, né? O usuário aceitou o valor de outra proposta. A minha dúvida é como é que vai aparecer o passageiro, né? O modelo... Vai ser a mesma coisa, né? O pessoal vai começar a escolher ali por modelo de carro também, né? Modelo de carro. Entendeu? Ó, tem um carro black aqui, em Brasília, em Goiânia, né? No início, né? Vai ter um carro black aqui que costuma fazer X, né? E finalizar o dia dizendo que tá tudo certo com o I20 e o KM. Entendeu? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Ó, aqui! Uma Tracker! Hum... Uma Tracker... Eu vou na Tracker, tá? Tá cobrando R$3 a mais, mas eu vou de Tracker em vez de Uno. Entendeu o que vai acontecer? Ou seja, mais uma opção para o passageiro escolher o que ele quiser e que se exploda o motorista. Isso também, a Uber tá a mesma coisa, tá? O interessante é que sempre vem no início, no início das mensagens aqui, ó. Uber anunciou essa semana a chegada em uma categoria ainda inédita na plataforma. A partir de agora, os motoristas das cidades selecionais poderão negociar os valores das solicitações de viagem recebidas. No início, é o que eu digo. No início, 5% de taxa, ela vai acabar sendo interessante, tá? E é isso. E esse é o ponto que ferra com a gente, tá? Nesta fase, o piloto é em Goiânia e será a primeira cidade a receber a novidade amanhã, dia 25. Já no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal, Recife, Vitória, São José dos Campos, Sorocaba e Belém, serão nas próximas, as próximas semanas, né? A partir da próxima semana. Então, gente, é isso. A gente tinha razão, né? E isso ia vir, eu... Tipo, é aquela coisa, a gente traz a notícia, mas a gente espera que não. Mas, de verdade, assim, eu acho que... Eu tinha 95% de certeza que isso ia acontecer, né? É ruim. Tá acontecendo em outro lugar. Foi sinalizado aqui pelo aplicativo que tinha alguma coisa errada. Ou seja, eles trouxeram, né? Lá da... 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 Da Colômbia, não. Do México, né? O funcionamento que é lá, entendeu? E botaram aqui. E acrescentaram dentro do aplicativo. Alguns aplicativos entrou na hora ali, apareceu na hora vai aparecer. E agora é isso aí. Vamos lidar com isso nos próximos dias. Como eu já falei. Vão aparecer vídeos e pessoas dizendo que tá legal, né? Mas nunca esqueçam. Nunca esqueçam. Ela só faz isso pra dar certo. A Uber faz isso e coloca as coisas numa... Numa maneira legal no início pra dar certo e pra colocar. A partir do momento que entrou... Entra no nosso também. A partir do momento que... Vamos mudar as palavras. A partir do momento que... Que deu certo, né? Os passageiros se acostumaram. Os motores se acostumaram. Todo mundo gostou. Agora a gente vai aumentando a porcentagem. Aumentando, aumentando, aumentando. E vai ser uma coisa que vai ser pior ainda que o X. Com o passar do tempo, muito provavelmente. Isso é mais uma coisa que comprova. Que eles querem sim acabar com o X. Ou estão acabando com o X. Ou não tem intenção. Ou isso também vai cortar um pouco da dinâmica. Sei lá o que vai acontecer. A gente não sabe mais pra frente. Mas isso é mais uma coisa provável, tá? Que vai acabar ficando só isso daí na categoria X. Ou seja, né? Estão forçando alguns passageiros do X a conhecer o comfort. Há um tempo e a gente sabe disso. Agora traz uma categoria que pode ser até mais barato pro X. Né? Então, tipo, aquele passageiro que só se importa com o dinheiro. Pagar pouco, não sei o que. Tá aqui a categoria pra vocês, ó. Vão negociar com os motoristas. Entendeu? E também, ao mesmo tempo, né? É algo de justiça e de regulamentação mais pra frente. Dizendo que o motorista não precifica e não escolhe o preço. Isso também pode cair por terra. Não, nós temos aqui, ó. Tá aqui, ó. Os motoristas conseguem, sim, dar o preço. Então, ainda tem a possibilidade disso acabar chegando nas outras categorias mais pra frente. Nas outras categorias mais pra frente. Né? Então, vamos ficar ligado. E desculpa meu jeito meio revoltado, assim. Mas eu prefiro gravar o vídeo nesses momentos, assim. Quando eu recebo a informação. Quando eu recebo a informação, eu prefiro gravar nesses momentos. Porque eu acho que é mais real. Entendeu? Mais real. Não tenho muito tempo em pensar o que eu vou dizer, sabe? Eu quero falar o que vem na minha cabeça. Meu canal é pra isso. É pra falar o que vem na minha cabeça. E quando eu erro, porque eu erro, entendeu? Depois eu tento consertar. Mas foi o que veio na cabeça naquele momento. Tá bom? Por isso que eu tenho tanto receio naqueles vídeos. Quando é... Quando é... É problemas de estuo, sabe? De preconceito. Essas coisas todas, assim. Porque... Porque vem coisas na minha cabeça e eu vou largando. Vou largando, vou largando. Porque eu acho... Eu gosto mais de vídeos assim. E eu acompanho canais que fazem isso. Entendeu? Que vem falando mesmo. Vai falando. Que não tá tudo preparadinho no script. Não que não seja legal o script, tá? É legal. Em alguns casos. Tem canais que eu acompanho que são assim também. Mas eu sempre preferi essa coisa de... O cara abre a câmera e sai falando. Eu sempre achei mais legal. Enfim. Um abraço pra vocês. Quero os comentários de todos aí, se possível. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Eu tive a bosta por cima.